Eu já tô perdendo o endereço E você não tá achando isso tão legal Hoje já me ligou várias vezes Eu tava no trampo e dei um caixa postal Pode me deixar, mas fique essa noite Ou você me esquece ou se fode de verde Ficamos afastados por algumas noites Aventureira eu sempre fui, eu sei Se faz difícil por muito tempo Mas no final acaba cedendo Quando tu vê, eu já tô lá dentro Aí é novo sentimento Se entrega e vem sem medo Nove, abre as pés e vai travando com sua pepequinha Então vai flexionando, molhadinha Na trantada, quebra o piso a putaria Se entrega e vem sem medo Nove, abre as pés e vai travando com sua pepequinha Então vai flexionando, molhadinha Na trantada, quebra o piso a putaria Eu já tô perdendo o endereço E você não tá achando isso tão legal Hoje já me ligou várias vezes Eu tava no trampo e dei um caixa postal Pode me deixar, mas fique essa noite Ou você me esquece ou se fode de verde Ficamos afastados por algumas noites Aventureira eu sempre fui, eu sei Se faz difícil por muito tempo Mas no final acaba cedendo Quando tu vê, eu já tô lá dentro Aí é novo sentimento Se entrega e vem sem medo Nove, abre as pés e vai travando com sua pepequinha Então vai flexionando, molhadinha Na trantada, quebra o piso a putaria Se entrega e vem sem medo Nove, abre as pés e vai travando com sua pepequinha Então vai flexionando, molhadinha Na trantada, quebra o piso a putaria